Senhoras deputadas, senhores deputados, ocupantes da galeria, imprensa, internautas, servidores deste poder, bom dia. Senhor presidente, o que me trouxe aqui hoje foi para parabenizar a cidade de Pedreiras pelos seus 94 anos de emancipação política, a Princesa do Meari, uma cidade de homens e mulheres trabalhadoras e trabalhadores, que lá é uma cidade que tem muitos cearenses, rio-grandeses, pernambucanos, piauiense, enfim, o Nordeste praticamente está em Pedreiras. É uma cidade que exporta cultura, terra de João do Vale, terra de Correia de Araújo, os maiores compositores, poetas e isso engrandece ao nosso povo, a cidade de Pedreiras e agora, completa seus 94 anos, nós só temos a parabenizar e pedir a Deus que ilumine todo o povo de Pedreiras para que possamos juntos, no próximo ano, comemorar mais um ano de sua existência, 95 anos. E lá em Pedreiras tivemos as comemorações, sexta, sábado, domingo, com bandas, banda Furacão e cantores evangélicos, onde houve uma participação ativa do prefeito Toton Scott, que parabenizo também, parabenizo todos os vereadores, secretários, enfim, parabenizo a todo o povo de Pedreiras. Muito obrigado, senhor presidente.